Gastronomia, cores e sabores de hoje vai trazer para você uma deliciosa torta salgada Mas não é qualquer torta salgada não, é uma torta especial feita pela nossa amiga Simone Você conhece? Você que é aqui de Uruçuca, você conhece Simone do bolo? Pois é, ela que vai nos trazer essa deliciosa receita para a gente hoje Então se ligue lá no canal da TV Cacau, gastronomia, cores e sabores Vai lá, assista, curta e comenta e conte para a gente o que é a show Então hoje quem vai trazer a receita para vocês, como eu já disse, é Simone, Simone do bolo Então eu botei aqui os brincos que Carol, a Educreas, Carol Assista Social me deu um presente Estou aqui, ó Carol, me chamo com seus brincos, obrigada Aqui está Simone, Simone do bolo, que todo mundo aqui nos conhece E ela vai contar para a gente a história desse bolo Põe um pouco de você, Simone, um pouco do seu trabalho, um pouco da receita que você vai trazer Hoje aqui, na gastronomia, cores e sabores Vamos fazer hoje um bolo salgado Bom, como todo mundo me conhece na rua de bolos, então assim, faço bolo doces e bolo salgado E esse bolo salgado eu fiz um assim, pensando no povo Uruçuca que não gosta muito de doce E vim criar essa receita que eu vou fazer foi através da minha mãe, lá atrás, quando a gente estudava Fazer merenda, pra ir pra escola, aí ela fazia torta salgada E aí eu cheguei e fiz um bolo salgado com essa receita de torta salgada Ingredientes, vamos falar logo do recheio Um peito de frango Cebola Esse peito de frango tem que ser grande, pequeno, médio, ou depende do tamanho que você vai fazer? Depende do tamanho que você for fazer Você vai colocar ele pra conzear E depois desfiar ele Aí, um peito de frango desfiado Tomate, cebola, milho verde e cheiro verde Uma pitada de sal E extrato de tomate Aí agora vem a massa Três ovos Duas xícaras de 240 ml de leite E uma de óleo Uma pitada de sal E queijo ralado E que farinha de trigo? E três xícaras de farinha de trigo de 240 ml Sem fermento Sem fermento Isso Então vamos lá, vamos ver como é que faz essa deliciosa torta Fica aí ligado Tchau! 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 Vai preparar a massa agora, na massa vai farinha de trigo, ovos, leite, óleo e queijo ralado e uma pitada de sal O queijo ralado já vai na massa? Vai na massa Beleza, então vamos ver Já coloquei os ovos, agora duas tícolas de leite Os ovos inteiros É, os ovos inteiros Outra xícara agora de óleo E vamos bater a massa Sem a farinha de trigo? Vamos bater a massa Primeiro a gente bate o líquido e depois a gente vai colocando aos poucos a farinha de trigo Isso Agora a farinha de trigo São mais três xícaras Três xícaras de farinha de trigo Aí você agora bate por três minutinhos e aí coloca o queijo ralado Com o queijo ralado um pouquinho, você bate mais um pouco, vem o fermento Bateu Agora a gente desliga e vamos pro recheio Peito de frango Tempero verde Cebola Pimentão E milho verde Uma pitada de sal A gente mistura tudo Bota extrato de tomate Mistura mais um pouco Agora a gente vem a massa Coloca Mistura tudo na massa E coloca na porra montada com manteiga e farinha de trigo Agora a gente vai levar o porno Ele já está pré-aquecido A 180 graus E vamos levar aí no porno agora E botar pra assar Daqui a pouco a gente coloca com o bolo pronto Então aqui está o bolo já pronto O bolo da infância de Simone Que a mãe dela fazia Com as sobras das coisas E agora tornou pra ela uma profissão Aqui o bolo salgado Que nós vamos passar pra pior parte Que é degustar Nós vamos ver se esse bolo realmente é bom Eu vou comer e vou contar pra vocês Me aguarde Então galera O bolo fica bem fofinho Bolo delicioso Não fica com cheiro de ovo Fica muito bom Se eu fosse você Já fazia a sua encomenda Já ligava pra Simone E pedia o seu bolo Bom, meus bolos são caseiros O pessoal gosta mais dos bolos salgados Faço fitness também Que é com aveia, banana e canela E tem os menores e os maiores Entendendo? Faço o bolo por encomenda Se chamar no zap 9846 0782 E faço entregas também Todos os dias eu estou na rua Vendendo bolo Então é isso Gastronomia, cores e sabores de hoje Torço pra você um bolo salgado Que remete à infância de Simone Essa Simone que fica nas ruas Vendendo bolo Então vá lá Faça sua encomenda Compre na mão do comerciante local Enquanto você está aí em casa Preocupado com o telefone Que a gente vai deixar aqui no link Pra você anotar Eu estou aqui comendo, tá? Gastronomia, cores e sabores Passe lá no vídeo Assista, curta e comenta Tá certo? Um abraço a todos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho